Olá, boa tarde para vocês. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Combater o desmatamento, as queimadas e o uso indevido de áreas na Amazônia legal. Desde o mês passado, as Forças Armadas, em parceria com órgãos ambientais, realizam a Operação Verde Brasil 2. Nós vamos agora ao vivo a Marabá, no Pará, onde o repórter Daniel Ito acompanha aí essa operação. Daniel, boa tarde para você. O vice-presidente foi ver de perto, é isso? Perfeito, Renata, boa tarde a você, todos os que estão nos assistindo. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou no final da manhã aqui em Marabá, na região sudeste do Pará. Ele veio direto aqui para o Batalhão de Infantaria da Selva, onde se reuniu com o governador do Pará, Helder Barbalho e também com representantes das Forças Armadas e dos órgãos que estão participando dessa operação Verde Brasil 2 aqui no Pará. Durante a reunião, o vice-presidente ficou sabendo de alguns dos resultados da operação aqui no Estado e daqui a pouquinho ele deve decolar de helicóptero para fazer um sobrevoo nas áreas que foram abordadas, perdão, nas áreas alvo que foram abordadas durante a operação aqui no Pará. Essa viagem do vice-presidente que não começou hoje, ele ontem começou essa viagem, esteve em Cuiabá, no Mato Grosso e também Porto Velho, em Rondônia. Vamos conferir os detalhes dessa viagem na reportagem de Carlos Molinari. No domingo pela manhã, o vice-presidente visitou Cuiabá, onde está localizado o Comando Conjunto Barão de Melgaço, responsável por atuar em Mato Grosso. Ele conferiu as instalações e conversou sobre as operações realizadas no Estado. O vice-presidente general Hamilton Mourão informou que a Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, deve ser prorrogada por mais um mês numa reunião que ocorrerá em Brasília na terça-feira. Essas operações têm que ser continuadas até que a gente consiga estabelecer bases permanentes de combate à ilegalidade. No planejamento do Ministério do Meio Ambiente, é para se estabelecer 20 bases permanentes na região amazônica. À tarde, o vice-presidente visitou Porto Velho para se reunir com os governadores de Rondônia, Marcos Rocha, e do Acre, Gladysson Cameli. A nossa grande meta desse ano é apresentar que, ao final do segundo semestre, o índice de queimadas esteja abaixo do mínimo da meta histórica. Esse é o objetivo. Então, para isso, nós vamos ter que continuar com esse tipo de operação constante em cima das áreas que nós sabemos onde, mais um mês e pouco, a fumaça pode estar começando a agir em cima da gente. A gente fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.